Música Cuidado moço danado, menino malandro, meu mestre bamba, foi bem treinado Cuidado moço malandro, menino danado, meu mestre bamba, foi bem treinado Salve, salve minha gente da Rola e o Mundo Este é o programa A Capoeira e os Capoeiristas Para você que está aí do outro lado e ainda não subscreveu o seu canal Subscreva-te já, ativa o sininho das notificações e não esqueça de deixar o teu gosto no vídeo Lembrar que a música que terminei de cantar é do monitor Capitão Gindungo do grupo Senzala dos Reis Capoeira Bem, já cá temos o nosso convidado, que antes de mais vai falar o seu nome, nível de graduação, apelido e em que grupo pertence Caro convidado, apresente-te lá para casa Guter António Afonso é o meu nome E os mais velhos a fazerem Capoeira lá no bairro e também no sítio onde eu vivi Se você não fazia Capoeira, talvez essa hora eu podia estar em uma comarca, eu podia estar em alguma coisa Mas eu me adaptei na Capoeira, eu conheci a Capoeira menino ainda com oito anos, continuo a fazer Capoeira até agora Nunca trocaste de grupo? Nunca Começaste no Abadá e estás lá até hoje? Até hoje Muito bem, quem te motivou a praticar Capoeira? Ou seja, qual foi a tua maior motivação? Primeiro a minha mãe motivação foi um primo meu, chamado Chinho, ele fazia Capoeira com os vizinhos E depois foi um vizinho também de um outro bairro onde nós fomos morar, uma casa nova que a minha mãe comprou E o jovem era capoeirista, me levou para a academia Quem te passou as primeiras bases na Capoeira? Esclareça ao pessoal lá de casa É, graduado de segredo, graduado de segredo Primeira vez que eu fui para a Capoeira, fui para a academia, foi o graduado de segredo para me passar a aula Muito bem, por que atribuíram deste nome, canta-osso? É, canta-osso, primeiro pelo corpo e eu sou apaixonado por música, gosto de música, né Uma das vezes um colega meu, saiu da academia, foi lá em casa, ele me encontrou a cantar numa lata de leite nido Eu gostava de cantar no passeio de casa, eu a cantar E ele chegou para mim e olhou assim, esse bem filho, eu só devo estar a cantar aqui Eu só devo estar a cantar osso Então, levamos o nome de canta-osso na academia, na Capoeira, aqui E hoje, em Angola toda, eu conheço canta-osso, com esse apelido Muito bem, qual é a forma de saudação no seu grupo? Normal, bom dia, boa tarde, independentemente do horário Não usa o salve nem hoje? Não, é mesmo Será que o nosso convidado é a mesma pessoa? Dentro e fora da capoeira? Sou, com certeza Sou, sou, sou Há 10 anos atrás, poderia falar não Mas agora, hoje, eu não consigo dar conta quando é que é o gutter ou quando é o canta-osso Porque até o pai e a mãe, em vez de chamar o gutter, que é o nome que eles deram, chamam o canta-osso Então, sou a mesma pessoa O comportamento é o mesmo, a atitude é a mesma A mesma pessoa Já foste discriminado por ser capoeirista? Várias vezes Mas é o que eu gostava e até agora E acrescentando até a pergunta O meu primeiro trabalho com capoeira, eu nunca trabalhei com outra coisa Agora, assim Primeiro trabalho e até agora a capoeira A capoeira contribuiu na sua personalidade e vida pessoal? Muito 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 mesmo Nem tem noção É É O primeiro dia, né É Eu tive problema escolar no mundo da capoeira, no bairro onde eu morava E os capoeiristas eram quem arranjaram a explicação e tudo para me colocar na escola e outras cenas Então, a capoeira contribuiu e vai continuar a contribuir na minha vida até, não sei, até Deus falar Uma vez que já começaste a treinar há um bom tempo, né Eu gostaria de saber qual é o momento mais marcante da sua vida na capoeira Eu tenho vários, tenho vários, eu posso falar aqui três O que me marcou mais foi a morte do Macario, o graduado do Mocho É um dos momentos que me marcou mais E outro foi quando eu ouvi o Boa Voz Isso foi em 2012, se a memória não me foge Eu tive o prazer de cumprimentar e abraçar e trocar ideia de música Outro momento foi quando eu ouvi o meu charme também Eu tive o prazer de conversar, eu estava com o meu charme três vezes também E o meu estando pretinho, eu me inspiro no meu estando pretinho em termos de musicalidade Então, esses foram os momentos mais marcantes da minha vida Querida do Cantavoço, qual é o seu forte na capoeira? Eu sou um capoeirista completo Eu jogo, toco, canto, dou aula, né Eu gosto de música, gosto de música Então, o teu forte é... Música Um dos fortes da capoeira Um dos fortes, né? Sim Tem músicas aí de sua autoria? Mais que cem Uau Manda vir um cheirinho de uma das tuas músicas pro pessoal lá de casa sentir o trabalho Eu vou cantar uma que o pessoal recebeu bem nesses seis meses Um dia eu vou voltar pra Luanda Um dia eu vou voltar pra Luanda Eu vou voltar, Luanda Eu vou voltar, Luanda Voltar a ver o alambamento em Luanda Os mais velhos chefes da família falarem Estender pano na rua Pra família do noivo passarem Luanda Muito bem, Engradado Canta Oss Se tiver mais uma música, né? Que queira cantar aqui no programa O pessoal lá de casa pegar a música Esteja à vontade É, vou escolher qual, qual, qual delas, qual delas Não, vamos fazer o seguinte agora Fala um tema, né? Se tiver dois ou três temas Fala aí eu vou ver uma música que combina com esse tema Uma música que fala da falsidade na capoeira Isso, vou falar do pessoal que pula muito os grupos Também tem a ver com essas coisas Uma se também é nova Essa aqui é novinha, tá na caixa Quem é pular, pular Quem é salta a corda Não tem lugar Vai perder tanto tempo De tanto saltando Posso lhe contar Corre Quem é pular, pular Quem é salta a corda Não tem lugar Vai perder tanto tempo De tanto saltando Posso lhe contar Muito bem, graduado Canta Osso Parabéns, parabéns mesmo Agora queremos que o graduado Canta Osso Diga o nome de cinco capoeiristas E do seu tempo Na capoeira Que até hoje não desistiram Independentemente dos grupos Em que eles se encontrem agora Os capoeiristas do meu tempo Que não desistiram Começaram comigo Não tem Nós éramos nove Que entramos Em 2005 Para a academia E todos fugiram Todos foram Eu fiquei único Mas assim Pessoal que eu conheci dentro da capoeira Que não desistiram Assim Que andamos muito até agora O monitor lobisomem Isso O monitor branco O graduado Maruvo O graduado Cabasa Mas quem? Essa memória não me foge É, graduado Canta Osso Agora queremos que nos digas O nome dos cinco capoeiristas Que tens como referência Na capoeira Em Angola Cinco capoeiristas Professor Caboinha Badá Capoeira Segundo, o instrutor Verga Da Badá Capoeira Terceiro, o instrutor Senga Da Badá Capoeira Quarto, o professor Yuri Da Badá Capoeira Quinto, o graduado Kisama Da Badá Capoeira Muito bem Esses são os cinco capoeiristas Que o graduado Canta Osso Tem como referência Na capoeira Em Angola Qual é a roda de capoeira Que mais te marcou Em termos de recepção E organização? Várias Na verdade várias Essa memória não me foge Mas vou falar de uma Foi quando o Boa Vox Estava aqui 2012 Ele chegou Deram o Gunga No professor Ele pegou o Gunga Ficou a tocar E a cantar muito Toda pessoa assim Quando ele começou a cantar Eu só fui pegar os telefones Pra meter pra ele Pra gravar a música Então foi Foi esse momento Acredito Já apanhas de algum capoeirista? É Várias vezes Várias vezes Várias vezes E tem uma vez Que eu apanhei com um colega O graduado de Gili Né? Um Cota Ele fez uma meia loto compasso Eu tenho um sinal aqui assim Que dentro Uma meia loto compasso Que eu fiquei quase três meses sem treinar E a minha mãe não queria que eu fizesse mais capoeira por causa disso Né? Melhor em termos de musicalidade Eu vou Voltar a falar de shows Né? Isso acontece muito fora do país O pessoal fazer shows Eu vou voltar a sair da minha casa pra ir E ver Ver show de música Canta Ossa a cantar O Banto O Zambio O Lobisomem a cantar Então Melhorar mais nesse sentido Em termos de musicalidade Já Muito bem O que tens a dizer sobre a iniciativa da Cava Editora TV Para com este programa de entretenimento relacionado à arte capoeira? Quando eu cheguei Eu já disse Parabéns primeiro Né? Pela iniciativa Eu acho que gera tempo De alguém em Angola pensar Pensando num programa assim Então O que eu vou vos falar é que continuem Não parem Vocês vão ajudar a divulgar o trabalho da capoeira em Angola É o trabalho de muita gente É... Graduado Canta Ossa Uma vez que és um bom cantador Eu gostaria de te ensinar uma música, né? Nosso grupo É do Monitor Capitão de Indongo A música é assim É... Arrepiou 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 Na rua do baum bom molho Arrepiou 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 Arrepio Na rua do baum bom molho Muito bem... Graduado Canta Ossa Obrigada... 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 Agora podes soltar a música que Querias me ensinar, né? Isso é... São Bento Né? É assim... Birimbao me chamou, Birimbao me chamou, não podia negar No meu batizado peguei minha corda, fiquei a chorar Eu jurei para mim mesmo que na capoeira eu podia ficar Chamou, me chamou, me chamou, me chamou, não podia negar Não, não, me chamou, me chamou, me chamou, não podia negar Muito bem, agradado cantor, muito obrigado pela presença Obrigado por teres aceito o nosso convite Contamos contigo em uma outra oportunidade Uma vez que cantas muito bem, teremos uma rubrica aqui Só canta tocador E sei que vai se encaixar nessa rubrica e vamos voltar até estar aqui Já agora, deixem saudações para o pessoal lá de casa, familiares, amigos Estejam à vontade Obrigado primeiro, né, pelo convite Quando tiver mais alguma coisa eu vou estar aqui com certeza, vai aparecer E para deixar, abraço primeiro Um abraço, uma força para a família do professor Boavoz Que Deus eu tenha, o pessoal está em luto ainda Faz uma semana e meia que ele foi para o mundo lá dos mortos Abraço professor Caboenha Graduado Estevam Professor Yuri Calu Estrutor Verga Professor Jajão Muito bem, muito obrigado, graduado Tanta Osso Chegamos ao final do nosso programa O programa que traz para si o melhor da capoeira a nível nacional e internacional Obrigado por estarem aí do outro lado Estaremos aqui pontualmente para disponibilizar vídeos todas as semanas na Cava Editora TV Lembrar que os subscritos ao nosso canal têm mais facilidade de participar do nosso e vosso programa Para você que está aí do outro lado e quer apoiar a causa Dizer que estamos disponíveis para patrocínios Estamos disponíveis para publicidades O nosso IPA vai passar em rodapé Para mais informações puxa o nosso WhatsApp 938-629-196 938-629-196 Para você que está aí do outro lado e ainda não subscreveu o seu canal Subscreva-se já Ativa o sininho das notificações E não esqueça de deixar o teu gosto no vídeo Tua pandula